Sejam muito bem-vindos ao meu canal, aqui vai mais uma notícia para abrir o vosso entendimento com a verdade. Eu não sei há quantos anos eu ando dizendo que o dólar ia cair e que a economia ia cair. Aliás, eu por acaso estava fazendo uma revisão dos meus vídeos no Rumble e vi lá um que eu já falei há 37 semanas, se não estou em erro e depois vejo por aqui o vídeo, há 37 semanas que eu falei que a economia ia cair. Eu tenho aqui um trecho do vídeo que eu vejo para vocês verem. A economia ia cair, a luz ia faltar. Isto há 36 semanas que eu falei e isso está no meu canal do Rumble. Agora, eles estão iniciando, não é que a dólar vai cair, mas que a dólar vai morrer. E que quem vai dominar vai ser o rublo, a moeda russa. E quero dizer que uma dólar agora vale 76 rublos. Imagine, se a dólar, uma dólar é igual a 76 rublos, se a dólar vai morrer, vocês podem imaginar o que é que está para acontecer à nossa frente. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais e eu espero que vocês já tenham tomado alguma providência nesta área. Aqui está, no meu canal do Rumble, vai vir um grande ataque cibernético ao elétrico, à água, aos bancos, etc. Você sabe o que é que eles estão falando agora. É exatamente isso que está aqui há 37 semanas, que está aqui no meu canal do Rumble. Vamos então ver aqui algumas notícias que eles estão falando do que vai acontecer. Mais uma vez, eu espero que vocês estejam tomando algumas providências. Uma delas é ter dinheiro em casa. Aliás, há um tempo atrás, eles proibiam as pessoas de dar estes conselhos, porque eles dizem que se todas as pessoas fossem tirar o dinheiro do banco, era exatamente isso que ia fazer com que a economia caísse. Você faça como quiser, como bem entender, mas uma coisa é certa. Você pode um dia ir ao banco e já não ter dinheiro. Aliás, eu vi fazer um vídeo aqui, em que o nome do ataque cibernético, que eles estão dizendo que vai acontecer, vai se chamar, portanto, antes era só um ataque cibernético. Agora, os ataques cibernéticos já estão sendo, ou já estão tendo, nomes. Nome. E o nome é wipe. Wipe quer dizer apaga. Apaga, quer dizer apaga a conta do banco, apaga a conta do dinheiro. Você tem os números das pessoas, etc. Este vídeo, então, será o próximo vídeo falando acerca deste tal ataque cibernético, que eles dizem, que se chama-se limpador. Limpador é wipe, quer dizer apaga tudo. Vou então ler o que é que está dizendo aqui neste jornal. Diz assim, como um americano patriótico, isto é o tipo de artigo que me dói escrever, mas ao contrário dos democratas, os seus contos de fadas de identidade de género, que fingem que a biologia não é real, ele não pode simplesmente escolher alterar as leis de economia e dizer-lhe algo que não é. A verdade é que, com base em coisas que foram colocadas em movimento agora, o dólar americano vai a zero. E o ruble russo emerge como uma moeda mundial dominante e apoiada por commodities que dá à Rússia força económica e compatibilidade a longo prazo. Não sabia que isto ia acontecer. Não há outra conclusão racional. Qualquer um que seja honesto e que entenda de finanças, chegaria à mesma conclusão. Veja, os Estados Unidos estão agora caracterizados por uma cultura decadente, em colapso a níveis insênuos de impressão de dinheiro e taxas de inflação chocantes, que vão levar a tumultos alimentares antes do final de 2022. Eu tenho aqui um pequenino vídeo que eu vou mostrar a vocês o que é que está acontecendo na China por causa da comida. Eu vou mostrar agora. O que é isso? 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 Gold, que a dizer euro, guns, que a dizer armas e getaway, que a dizer fusion. Os economistas, especialmente um que gosto muito dele já, muitos onde é sigo este homem, ele diz que as pessoas, eu não me dele leve, como não me dele já, não vejo-me agora a memoria, Gerald, Gerald Salenti, ele diz que as pessoas têm que ter um plano agora, e este homem já tem a sua idade, devemos mostrar aqui uma foto dele, aqui está ele, o nome dele é Gerald Salenti, ele diz que as pessoas têm que ter uma arma, euro e um plano de fuga, ele é um economista há muitos anos, desde que ele era basicamente criança, já o pai dele era, só ele percebe muito, muito, muito da economia, e ele já vem há anos falando, de vez em quando eu ouço, porque eu gosto muito de ouvir os conselhos dele, e ele diz mesmo que estamos em maus lençóis, aliás, ele diz mais ainda, ele diz que a Segunda Guerra Mundial já começou. Terminando então este jornal, falando sobre o dinheiro, diz assim, imprimindo mais dinheiro para sustentar a ilusão de uma economia em funcionamento. Não vai demorar muito que o Federal Reserve imprima dinheiro para comprar ações no mercado de ações, como um último esforço para projetar a ilusão da estabilidade económica. Os mercados vão subir, enquanto o dólar vai despencar. As pessoas vão pensar que são ricas, que as suas carteiras de ações, enquanto pagam preços descontroladamente inflados, portanto, preços altos pelo pão, gasolina, roupas e bens de primeira necessidade. Eventualmente, a fraude do mercado de ações entrará em colapso, deixando o povo americano com nada além de pior inflação. As pensões serão destruídas. Deixem-me por isso aqui para vocês verem. As pensões, o dinheiro que as pessoas recebem da terceira idade, vão ser destruídas. As economias vão derreter. A única coisa que salvar as pessoas da fome será ouro, prata, munição e outras coisas físicas. A mesma coisa que eu acabei de falar agora há pouco daquele homem. Isto aqui é um jornal totalmente diferente deste outro que está aqui. E, então, ele diz assim... Portanto, espera aí, já estava aqui. Aqui. Podem trocar e vender... Ok, aqui ele diz que há coisas que poucas pessoas podem trocar e vender por comida. As pessoas venderão suas casas, fazendas e fazendas só para evitar a fome. Horrivelmente, algumas pessoas venderão seus filhos. What? E isto ocorrerá especialmente em áreas controladas pelos democratas, que já estão dominadas por satanistas e traficantes de crianças, ou seja, doadores do Partido Democrata. E isto será muito pior do que a Grande Depressão. E, quando acabar, a América será uma nação de terceiro mundo com bombas nucleares. Um dos setores mais prolíferos da economia futura da América será o tráfico humano. E nenhuma mulher ou criança estará segura. Não é uma foto bonita. É muito triste, na verdade, ver a rapidez com que os democratas e esquerdistas destruíram esta grande nação. Isto é o que acontece quando republicanos, como Mike Pence, permitem que os democratas reabilições destruíram uma nação. Há repercussões. Pence é um traidor, assim como a maioria dos senadores e membros da Câmara dos Estados Unidos. Mas eu acho que você já sabia disso. Aqui está, meus queridos irmãos, um retrato daquilo que vai vir. Ai, não pode acontecer. Como é agora que as mães vão vender seus filhos? Meus irmãos, na Bíblia fala nisso. Nas Sagradas Escrituras fala que até quando vier a fome, as próprias mães vão comer os seus filhos. As mães e os pais. Eu espero não estar viva para ver isso. Mas isto é exatamente, olha, o fim. Como dizem que me tenho aqui, olha, isto é o fim. Que o Artíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da Terra.